Cê é louco, ronco da meiota, parece até assombração O coração vai a milhão, enquanto mais dinheiro brota Renova as dedeiras, cordão, aquisição, alto escalão Se joga pro meu mundo e vem, entra no clima Progresso e curtição, ô neném, virou rotina O mão blanche a viola, combinou com a conversível As top confirmou que JW é outro nível Não é questão de luxo, é costume, tá nos artigos Não haja um inimigo, eu sei, Deus está comigo Então vem, vem viver, vem viver, só vivência Mulher, dinheiro e paz é a minha sentença Vem, vem viver, vem viver, só vivência Na calma, na cautela, na conduta e na cadência Vem, vem viver, só vivência Mulher, dinheiro e paz é a minha sentença Vem, vem viver, vem viver, só vivência Na calma, na cautela, na conduta e na cadência Cê é louco, rouco da meiota Parece até a sobração O coração vai a milhão E quanto mais dinheiro brota Renova as dedeiras, cordão Aquisição, alto, alto escalão Se joga pro meu mundo e vem Entra no clima, progresso e curtição Neném, virou rotina O mão blanche a viola, combinou com a conversível As top confirmou que JW é outro nível Não é questão de luxo, é costume, tá nos artigos Não haja um inimigo, eu sei, Deus está comigo Então vem, vem viver, vem viver, só vivência Mulher, dinheiro e paz é a minha sentença Vem, vem viver, vem viver, só vivência Na calma, na cautela, na conduta e na cadência Vem, vem viver, vem viver, só vivência Mulher, dinheiro e paz é a minha sentença Vem, vem viver, vem viver, só vivência Na calma, na caldela, na conduta e na cadência Dizem, dizem, dado, porra Isso